O transporte marítimo internacional fixou novas metas de combate às mudanças climáticas. A fiscalização vai contar com a participação das autoridades marítimas. A Marinha será o órgão no Brasil responsável por manter o controle na emissão de gases poluentes na atmosfera. O transporte marítimo responde sozinho por 3% de toda a emissão global. Isso equivale a 1 bilhão de toneladas por ano. Para frear os impactos sobre a economia do mar, uma estratégia foi apresentada durante o evento paralelo à Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas no ano passado em Dubai, nos Emirados Árabes. O Brasil caminha para ser protagonista nesta discussão. No setor de transporte marítimo brasileiro, as pesquisas seguem avançando. O Brasil defende também que a redução de emissão dos gases poluentes seja combinada com o menor impacto sobre os países de economia mais vulnerável. Outras notícias você vê às 9 horas da noite no Jornal da Cultura. De Niterói, Rio de Janeiro, Rodrigo Gomes. Tchau, galera.